E a tua reação As mãos da Joana São de uma velha Tem bué Vidas Linhas É bom para ter mais aderência Aderência Atrito Olha lá, isto é uma mão normal Isto é uma mão de uma mulher sábia Meu Deus Já soubeleiras mãos mais ou menos O que é que esta quer dizer? Olha, e aqui esta Tens de aproximar o microfone Olha, pode ser a Coco Django Não há ninguém Que canta Então fazemos assim Rita Fazemos assim, o que é que tu achas? Não é achar Tu sugeriste a última música E agora vou sugerir eu E... Não Tem que ser Tem que ser Então vou sugerir E na próxima tem a ver com Figueira da Foz? Duvido muito Tem, tem Se não for o hino, não é O hino da Figueira da Foz? Sim, Figueira Figueira da Foz Uau, foi quase mau Olha Não, é uma música que eu ouvi no Mundialito Que é o Mila Não, Joana Com essa música Mas o que é que... Porque eu no Rock in the Rio No primeiro Rock in the Rio Que fiz em 2012 Vamos cantar Eu fazia parte do Karaoke Fazia a ativação Sim De um palco De um banco Sim E... Ah, daquele cor de rosa E fazíamos... Cantávamos essa música E eu fiquei sempre que ouço Surto Eu saio da sala Mas agora escolhi Sai da sala Mas agora escolhi Então vá Um... Ai, eu detesto Eu detesto Ai, eu detesto Um, dois, três Banana Papaya Estás a dizer mal Ainda para dizer mal Mas diz bem Mas como é que sugeres? Banana Papaya Banana Papaya Banana Papaya Banana Banana Já chega Tá bom Já tá bom Tá bom Tudo rola É, vem frelas Que é lindo Banana Não, eu detesto É, vai papaya Banana Papaya Banana Papaya Banana Papaya É horrível São as pinhetas aéreas Não é? Tira o pé do chão Que isto é preciso A homicida Que está já a cortar As partes E que ainda não tenha Tirado o pé do chão Tira o pé do chão Ou uma pessoa Que só tem um pé É o pé do chão E cai Bom Olha, isto vem bem a propósito O tema de hoje Toda não vem Toda não vem Hoje o tema são O tema não os limites, não é? Os limites São os limites Temos que fazer os limites dos limites Esse é o último Ah, pois é Pois é Bom, hoje vamos falar dos limites da espera Isto foi uma Foi uma fã Foi uma fã Da Rita Não, da Rita não De nós as duas Pois é Encontrei-a no oftalmologista Íamos ao mesmo doutor O doutor Nuno Campos Que nos faz esperar normalmente muito tempo Porque ele é muito Ele é muito famoso Feio? Não, famoso Mas o que era? Fazias o teu oftalmologista? Não, claro que não Não fazia ninguém Será que ele saca pacientes Que vão falar com um conjuntivite A dizer Olha, quantos dedos é que está a ver aqui? Não, não, não E aqui? E agora? Ah, esse é o mesmo gigante É o meu polegar De carne E este? Olha, abre só a boca Mas você é autorrino Mais ou menos Só para ver Já chega, Joana Eu disse o nome do médico Foda-se Consegue inglês Tudo bem? Para, não Meta as gotas No cu Ele é muito fixe Olha, pega lá aqui No pedidozinho com as duas mãos Para, mas ele é muito famoso Porque toda a gente quer ir ao Nuno Campos Pois Então, às vezes esperamos um bocadinho E ela disse que Encontrei no elevador Encontrei no elevador E ela disse que era muito fã da banana papaya Não estava à espera Sim E eu, ah, que fixe Não sei o quê Olha, a vida está Da construção Diz-me que somos muito boas Ainda tenho vírus nos olhos Ainda E desta vez ficou o Pedro O Nuno está a fazer tudo o que pode Para tu vírus lá voltando Não, lá está E eu fui com o Pedro E o Nuno Campos Até disse assim Pedro, venha aqui para ver Os olhos da sua amada E ele viu E estava cheio de pontinhos brancos Porque é o vírus ainda Dá para exprimir Não estou a usar Que nojo Imagina ter uma borbulha dentro do próprio olho Não é uma borbulha, Joana É o vírus Só que já não Já não conta a gente Então houve uma fã que disse Para fazermos os limites da espera E fizemos Sim, pronto É difícil contar histórias Foda-se, deixa-me acabar Foda-se, meu É tudo tão longo, caralho Joana Não sejas estúpida Foda-se Sim Podes aparecer É verdade O Marco é giro Marco, podias aparecer Não Não queres as nossas fãs Acho-me uma graça Ele no Maluco Beleza Andava lá a cantar Tu cantaste, Marco Tu cantaste e tocaste viola Tu tocaste e cantaste Pareces um escuteiro E apareceu no Maluco Beleza Live show e não sei o que E porquê que no Banana Papaya não apareces Não quero, não quero fazer Faz mal Também não Olha, não quero, não quero Também é Já houve uma altura em que podia querer Não quis Está resolvido Sim, papai No fundo, no geral E então Ainda bem Porque não se caga no trabalho Exatamente Não se come o que se caga no trabalho Assim Não se Sim Não se beija no molhado Então, o que nós vamos falar hoje Vou só fechar aqui a porta Por causa da Sara Ela chama Sara Deixa-me dizer o nome E tu devias tratar melhor também Quem gosta de nós Mas é normal Nós somos mesmo muito boas a fazer isto Tu conheces mais alguém Rita, a sério Agora a sério Aqui entre nós Espavonear é tão feio Rita Sara Alves Luiz Obrigada Ou se calhar Nem quero admitir publicamente Que é fã do nosso trabalho Porque ela pode ser psicóloga E agora vão saber que nós fomos Muito grata pela tua simpatia Numa sala de espera Se já era fã Fica ainda mais Comias ou não? Deixa eu ver Não comia ninguém Deixa eu só ver Deixa eu só ver Eu não como ninguém Só o Pedro E não tenho antes para mais ninguém E aliás Acabou-se Deixa eu ver É pontacente Eu já não considero ninguém bonito Para mim é tudo palha Palha, palha, palha Mas olha que assim Ficas a perder aí umas cenas Não me importo Sara Alves Luiz Estás a fazer Dove se vejo É conta privada Não devemos ter dito o nome E agora o Marco vai ter que censurar Não é uma figura pública Pois não Há muitas Saras Alves Luiz em Montemor Bom Então Obrigada Sara pela sugestão Deixa eu só dizer Ela vai fazer uma cirurgia à vista Para ver melhor Só para tornar mais específica ainda Boa sorte Boa sorte Sara Espero que corra tudo muito bem Eu não ponho lasers Bons olhos te vejam Eu não ponho Eu não ponho Nenhum laser no olho Mas isso sou eu Posso fechar Vou fechar Ó Mar Deves ter o O rabo grande também Que é para não fazer barulho no cenário Ela não está a ouvir sequer Mar Porque é que te respondes Eu por acaso sou a ouvir Olha Estás a ouvir Então Muito obrigada Sara Por nos teres ajudado Na preparação do programa O programa hoje é sobre os limites Da espera Graças a ti Podia ser sobre os patrocínios Do programa Porque nós estamos à espera Já há 20 e tal episódio Portanto O que é que queremos Facilitar as coisas Para um lado Sim porque olha Quando a gorda Quando a gorda Quando a gorda A esmegma Esmegma não é a esneira É um termo técnico Para uma substância esverificada Ai não digas isso Que se vê-te-me nojo Não, não, não Produzida pelas dobras Dos órgãos genitais Com a dor e consistência Similar a queijo fresco Vamos homenagear então Já que estamos nos limites Da espera Vamos homenagear As cadeiras Sim Cadeiras Ah ok Cadeiras 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 Vivam Viva a vida louca Porque Porque convém estar sentado Quando o senhor espera E existem várias esperas Olha espera sentado Bem que podes esperar sentado Sentado Porque convém As pessoas vão esperar Bem que podes esperar A espera sempre alcança Espero que te fodas Espero que Espero que Já estimo bem Isso é estimo bem que te fodas Espero Eu gosto dessa Estimo bem que te fodas Espero Espero mais Esperava mais ti Já Que a minha mãe Já Dizia-te muito Muito já E aquela Quem espera desespera também Sim Pois é Espera Está bem Não sei se é o Um conteúdo interessante Sobre os provérbios Que tem Espera no nome Cadeiras é fixe para assentado Nós temos um limite máximo Qual é que é o limite Ah pois é O limite máximo de espera É para quem trabalha A Recibos Verdes E para algumas Não percebo Para algumas empresas Pagam a 90 dias É assim Para mim é muito simples Se a empresa que contrata o serviço Não tem fundo de maneio Para pagar ao artista Antes de receber Ao artista Ou a mim Antes de receber do cliente É uma empresa que não pode estar aberta Porque eu não posso receber Só quando vocês cobram ao cliente Porque eu não posso ser prejudicada Porque entretanto Eu já fiz o trabalho Não sei se vou receber ou se não vou receber Não sei quando é que vou ser paga E isto foi graças a uma transação Que vocês consideraram segura Entre Já chega Já chega E o cliente Mas outra coisa Em 90 dias Como é que eu sei Quando é que posso ir às compras E o pior disto É que muitas vezes Estamos a pagar o IVA do trabalho Ah agora já não chega Sem ter recebido Não porque Desculpa Marco Já não apitas não Desculpa Isto apita é só para mim Sabes que eu comprei isto em Berlim Juntamente com aquela camisola linda Com aquela puta da camisola Que tu sempre que usas Dizes Olha eu comprei em Berlim E tu ninguém me perguntou Não sei disso Bom Há mais peras Que nós não gostamos Por exemplo Olha eu tenho a história Do meu autorrino O meu por acaso Não se veem na cara das pessoas É diferente É outro É o Mário Andrés Acho que é Ou Andréia É das pessoas Sabem É de quem sabe cantar Ah pois é Não é nada Chama-se Souza Frei Luís de Souza Souza Sintra Que eu esperei Tanto tempo Nas consultas dele Que comecei a Reparar num padrão Que é No final de cada hora Vinha o gajo Da secretaria Bico de pato É o bico de pato E dizia Quero mudar de sala Olá Olá Você vai ter de esperar Um bocadinho Boa vagina Sabes que quem inventou O bico de pato Foi a Irã Costa Claro que sim Desculpa Claro que sim Por causa de Sim E então ele chega Que eu também surto Também Então vá Vamos fazer Não 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 Então ele chega lá E diz assim Está quase Vamos só mudar de sala Porquê que eu pus gomas Enquanto eu estou a fazer um programa Não sei Nunca mais Não ponhas no chão Não se põe comida no chão Não vais nada Puscar Está lá a história Pronto E então Ia buscar-nos à sala Passada uma hora E dizia Agora vamos trocar Divisão Está quase E lá trocávamos divisão A esperança renovava-se E não sei o quê E depois O que é que acontecia Ia lá outra vez o gajo Ai que puta Ia lá outra vez o gajo E dizia Bom Está quase E nisto Passámos três vezes Três vezes De salas Não Descortaste o meu galito Não parti nada Desculpa Era onde agora Me é que eu ponho os ovos No cu No cu Podes dar na internet Então Quando uma pessoa dava Por isso já tinham passado Três horas E estávamos a trocar De sala Várias vezes E era isso A espera do Otorrinolaringologista E há boas histórias Mano Não está boa Não foi Não Eu também tenho uma história Parecida Mas vou ser mais rápido Ah tu Está bem Ou vou até ao fim Então vá Vamos ver Rita Eu desafio-te a contar-te Essa história Sem à partes Então é assim Eu perdi a minha carteira Como as pessoas sabem Começou já com a puta De uma parte Está bem Mas lembras Lembras que eu perdi a carteira Só que eu já tinha recebido Uma mensagem Para fazer o cartão de cidadão Porque agora Aí está Agora marcam Agora marcam Uma 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 Um compromisso Sim um compromisso Um evento Primeiro à parte Fazem um evento no Facebook Para nós Fazermos o cartão de cidadão E têm sempre uma fogera à cena Sempre uma fogera à cena E têm também Hora marcada Claro E era às 9h20 Eu cheguei lá E eram 9h30 Fui logo atendida E disseram-me assim Está atrasada a 10 minutos Giro E a história que ias contar Esta passada Isto é incrível É fantástico E a história que estavas a contar No início E que fizeste dois à partes E que não era a história Que tu querias contar Não era nada De escutar esta O que? Da Euro Disney Da Euro Disney Na Euro Disney E no Parque Asterix Eu esperei Por cada Por cada Atração Não é? Aham Por cada carrossel Era para aí 2 horas Conseguis ver outras atrações Pois é Por isso é que não gostaste De Euro Disney Não é não de gostar Eu tenho medo de cuspar Cuspar este quem? Do Mickey? Ai aquela cabra Está a lixar-nos o negócio Graças Sérgio sai dentro do rato Eu fui em família E não estou aqui Não, mas tu gostaste das pessoas Eles não fizeram Euro Disney Isto irritava-me imenso Eu ia às lojas E perguntava às pessoas Olha E dizia em voz alta Isto é um bocado feio E a pessoa que estava comigo Dizia assim Oh Joana Mas não foi o empregado da loja A fazer a roupa Sim está bem Não estou a dizer que Aquilo é espetacular Se eu não esperasse 2 horas por cada atração Coisa que eu nunca fiz na vida Eu nunca esperei 2 horas Por uma nova atração Olha mas esteja Liga-nos para a espera do amor Olha O tempo de espera do amor E já para lá Não O que eu tenho aqui Está bem Pode ser A espera do amor Sim Pode ser Porque há muitas Agora o que acontece muito É que as pessoas Não estão com paciência Para sair Para conhecer pessoas novas Não é uma questão de paciência É de vitalidade Não Joana tu própria já disseste E agora vou o que? Sair à noite? Sim Por exemplo Uma coisa que eu tenho feito É aceitar convites Por exemplo Tu no outro dia jantar com uma amiga Fui conhecer a tua amiga Ontem fui jantar com uma amiga minha E ela levou uma amiga Estou a conhecer pessoas É isso mesmo Agora perde-se muito tempo Sabes? Deve-se para fazer swipe up Sim Se houvesse um rock Um rio de chacha E de pila Tipo em que eu chegasse E às tantas já Que é o Tinder O Grindr Para gays O Tinder Eu só não sei Se isso é para Para encontrar o amor Ou se é só para ter sexo Eu acho que tu encontras Sempre aquilo que procuras na vida Mas é verdade Caralho Estou-te a dizer E eu surto com uma mila Houve uma vez Que eu instalei o Tinder Uma vez E muito tempo Muito tempo E aquilo que eu reparei Tens ainda aí? Não Por acaso não Deixa ver Não tenho Deixa ver se tens Não tenho Tenho a aplicação Mas não tem conta Então deixa ver Olha não tenho Para acaso nem tenho Chupa Mas agora chupa mesmo Chupa tu Chupa agora Chupa só a cabecita Chupa tu Chupa tu A melhor amiga Bom Então é assim O que é que eu acho Espera Eu acho que é difícil Encontrar Mas espera Estava aqui Era eu Agora era eu Ai que a puta do leste Nada contra as putas do leste Atenção Nós estamos a abusar Do vernáculo A dizer puta Sim Está bem E então Vamos onar essa palavra Não quero Está bem Então não Então fique só eu a puta Adoro ser puta Isolei esta merda Faça o puta do meme E ponha no Twitter Eu adoro ser puta Pronto E um dia quando eu for apresentadora Olha aquela Olha Não é aquela que era a puta É a puta sim senhora Ora não Não sou muito puta Porque os meus preços não Bom E então O que é que eu estava a dizer Ah Foi para o Tinder Acompanhantes de luz Não Mas eu não Eu se fosse não era de luz Porque eu acho que isso Ao menos Porque as luzes nem sempre fodem Eu não quero ir a festas Acho que Só dizem acompanhantes de luz Porque se lavam mais Não sei se se lavam Se lavam depois de cada vez Não sei se se lavam Lavam-lavam Lavam sempre Qual é a diferença entre uma acompanhante de luxo E uma influencer num evento? É a companhia só Ai São pagas para ir à festa Para fazer companhia Não As acompanhantes de luxo dão sexo Podem não dar Mas que só dão conversinha Eu acho Ah Jana Olha temos de ir àquele restaurante lá em Lisboa Para perguntar Qual? Oh Marco Oh Marco As acompanhantes de luxo também têm sexo? À partida não têm sexo Diz o Marco Pelo preço certo sim Qual é o preço certo desta prostituta? Depende Bate punhetas Fode-se isso senhora 3 mil euros E aparece a prostituta a dizer Senhor Fernando Trouxe-lhe uma chouriça da leandra Não Trouxe-lhe Molo de piso Ah pá Tu eras capaz de pagar a um acompanhante para ir Não Qual que não Joana Não Não Tu eras Eu era capaz de pagar a uma puta Para ir no meu lugar a um evento Ah isso é mesmo Olha Enviaram-me um press kit A dizer que é preciso ir à festa do queijo flamengo Isso eras para tentar E pagam a uma puta para ir Para ir na queijo Para ir no meu prazer Dizemos prostituta Não porque é uma profissão E devia ser legal Então mas não é São mesmo Não Mas aí ués Há sites e tudo Não também há água é erva Mas é proibida Imagina Uma prostituta que não tem chamadas durante a noite E que tem de serrapar Ou de depilar Tem que pôr aquela cena de pêssego no pipi Que sabes que cheiram todas a pêssego e sabe a pêssego Nem todas Nem branco Todas Todas a pêssego Todas Mais Tem que pôr mamas e tirar mamas Não sei o que Não tem que pôr mamas aonde? Não É tipo tratar Sim Imagina Estás à noite toda à espera de uma chamada para ir Bom Enfim Eu vou te explicar como é que funciona os bordéis Eu vi uma reportagem no CNTV Desculpa Só essa frase Porque eu vi uma reportagem no Correio de Manhã TV Como é que funciona os bordéis Porque houve um assalto num bordel E a prostituta E roubaram dignidade Sim Não Após foi um homem que não sabia da coca Onde é que está a minha coca E levou o dinheiro todo Queria fumar coca Claro Após E basicamente Existe uma senhora que toma conta delas É a recepcionista É a mademoiselle Mademoiselle Madame A madame A proxeneta Normalmente é a Patrícia Não Naquele caso era Já não sei Gabiana Não sei Não interessa Não interessa não E ela E o cliente chega Ela pergunta Quem é que quer Porque às vezes é um cliente já conhecido E ele diz Olha que era Cláudia Ou quer não sei o quê Ou dá um cardápio Porque elas quando mudam o nome Têm de manter o nome falso Durante imenso tempo Não sei se usa o nome falso Por acaso Usa Usa É que ela dizia sempre O primeiro e último nome da colega E assim Ele quer por acaso a Cláudia Nabais Nabais Seres uma puta com o nabo no nome Não digas isso Que ainda por cima é o nome da malta da delta Ah Bem Mas Não interessa Pronto E tomam banho Tomam banho Primeiro Mudam os lençóis Não Mudam os lençóis Tomam banho o homem e ela Ou a mulher do caso Se for Tomam banho os dois Mudam os lençóis Depois fazem amor Ou o que quiserem Tipo é meia hora é 60 euros Uma hora é 100 Mas se forem a casa Casal é 200 Pois não sei Não vão a casa Estas são as pessoas que se deslocam até ao bordel Daí ser um bordel físico Com várias mulheres lá Eu bordei espirituais Não gosto Só físico E atenção Existe uma câmara na recepção Para as Profissionais Verem quem é o homem E para se proteger Tipo ah não vou àquilo Ou pode ser alguém da família Olha meu pai está ali não vou Ah porque fazem uma cena à Bunny Ranch Exatamente Ah tens de fazer os limites das putas Não Não digas putas Pronto Devia ser legal E pronto E para dar mais condições A estas mulheres Que são trabalhadoras no sexo Sim Que são trabalhadoras Olha a América enfrenta agora um grande problema E custa Uma pessoa sabe Custa Custa do corpo É assim Se há trabalho difícil Acho Não Eu acho que ser account De mais vencer de meios Deve ser mais complicado ser puta Não E ser pedreiro Com calor E ser pedreiro Com calor E ser pedreiro Com calor Um trolha pega Um trolha de luxo Como é que é um trolha de luxo É um gajo E então Estamos a falar sobre a espera E sobre o Tinder É incrível Só para É conversa Puxa conversa Tinder Será que encontras o amor no Tinder? Claro que sim Claro que sim E vou explicar porquê Porque o Tinder baseia-se Numa coisa bastante fácil Que é a atração física O primeiro passo A imagem A primeira impressão É importante E por muito Nós tentemos ignorar A questão da primeira impressão E vamos falar sobre isso Num episódio anterior Whatever É óbvio Que nós procuramos Características Que nos sugiram Como espécie Ser saudável Ser fértil E ter alguma coisa A ver connosco Nós sentimos atritos Por pessoas com características Sim Com coisas Isso é coisa que se vê logo Os opostos atraem-se Mas acho que é mentira Não, não Os opostos não se atraem Senão tinha a cona no cu E então Ao estarem a fazer swipe Conseguem já Das pessoas que não vos interessa Selecionar aquelas Que fisicamente Vos poderá interessar Sim E através de uma conversa Por exemplo Eu conseguia ver nessa altura Imagina que a pessoa escrevia Você com cedo de cedilha Não é o amor da minha vida Não pode-se ter enganado Não, pronto Ou tem um cascol do Benfica Numa das fotos Isso é lindo Não é o amor da minha vida Ou calça Meryl Não é o amor da minha vida Meryl Isso é para montanhismo Pronto Tu pode ser escuteiro Não queres um escuteiro Não quero ser escuteiro E tu gostas de mim, Joana Mas não estou a papar o cu Nem vais Pronto Então Mas é isso que eu quero dizer Porque é o cu, meu Tu vamos para pastas Não sabes Pois não Pois não Mas pronto 2020 E então Dá para ver logo E tirar logo ali Algumas ideias Depois Conceita a conversa Evolua-se ou não Eu já cheguei A conhecer pessoas do Tinder Eu acho que porque as pessoas Não têm muito tempo Para estar à procura Em locais físicos Tipo em boates E não só em constrangimento Imagina Ainda ontem Estive numa boate E um italiano Estive a falar connosco Mais ou menos 40 minutos Olha o tempo que eu passei Naquela merda Não posso fazer na vida real Dá-lhe um chapo Para a esquerda Olha, não quero Podes dizer Não quero Coitadinho E autoestima Eu é uma pessoa Despacha Eu pelo menos Nas aplicações Quando eu usava Eu fazia só Quebrar ligação Assim que me surgisse Um oi Ou um você Com cedilha Ou quer que seja Desfiz a ligação Desfiz a ligação E há uma coisa muito gira Que é Com toda a gente Que eu dizia sim Todas as pessoas Já me tinham dito que sim Eu se calhar tenho que parar Para fotos da tua cara Era tão engraçada Imagina Olha, eu vou pôr O que é que acontece Quando eu uma vez Estive nas aplicações Recebi imensos screenshots No Instagram A dizer Estás no Tinder Estás no Tinder E eu Não Então achas que funciona Não é? Claro que funciona Agora é preciso ter paciência E julgar muito Pelas profissões Posso? Sim Eu acho é que É mais difícil Porque há muitas Posso? Sim Olha, vi um tweet ontem Posso? Vi só um tweet ontem No Twitter De uma rapariga qualquer Mariana Mariana não sei o que Que diz assim Eu acho que as relações À distância Podem funcionar muito bem Se os quatro se respeitarem Melhor tweet sempre Olha uma coisa Sim Há uma coisa que é O paradoxo da escolha Ou seja As pessoas têm tendência A ficar menos satisfeitas Com a escolha Que fazem Porque existe muita Variedade De oferta Que até pode causar Foma Sim Pode causar alguma ansiedade Portanto o que eu acho Na malta do Tinder Mas vale ficar com os primos Se calhar vejo esta tendência Mais nos homens Porque tem algumas amigas Que recorrem ao Tinder Sim E eu vejo que Eu acho que os homens Mas que tipo de amigas Que tipo de pessoas Parece-me que os homens Descartam mais do que as mulheres Mas e se essa amiga Força feia Não tem a ver com Eu comigo Isso não me acontecia Não tem a ver com ser feia Oh Joana Rita Tipo os homens Mas os homens Que tu encontraste Não eram tipo Não tinham várias relações Se calhar não estavam Dispostos A estar só numa Não Rita Há todo tipo Pessoas no Tinder É que eu acho É que eu acho Bem Não vou ficar com isto Então tenho o Tinder Posso andar aí Não Não É a mesma coisa Tanto as gajas Como os gajos O que é Marco? Diz lá Não tens falhas Tu e as gajas Porquê que não podem fazer A mesma coisa? Podem Mas o que Não atenção Isto também é do feminismo Porque eu conheço mais casos De mulheres Que usam Tinder Do que homens Porque não estás com homens Porque namoras com o Pedro E desde aí Que toda a gente desaparece Da tua vida Do sexo masculino Portanto Todas as tuas amostras Vão estar completamente Enviesadas Não Não queres andar a ver picha Os homens também não falam Procuremente com amigas Ou falam do Tinder Claro que falam Comigo falam imenso Então tu achas que Existe tanta disponível Não O que eu acho é Rita O Tinder é uma amostra Da população Que não é infoscluída E que procura qualquer coisa Eu acho bem isso acontecer Eu acho é difícil Estiverem à procura Da mesma coisa Acontece Imagina Tu conheces o meu sou Ah que giro Trabalhas no meio do audiovisual Eu também O que é que é Sou repórter de imagem O que é isso É câmera Mais ou menos Eu tenho carteira de jornalista Que engraçado Onde é que tu moras Em Benfica Eu também Imagina É só assim Então bora lá tomar um café Vou tomar um café Chego lá E o gajo só tem um dente Eu Olha a flor Mas isso é diferente Não vais falar de Blisa agora O que eu estou a dizer é Ou Chego lá Chego lá E a conversa é fantástica Ele tem filhos tal como eu E até levou o filho E eu levei a filha E tiveram a brincar no parque Tivemos a falar de livros E não sei o que Tá bem E de repente Namoramos há 15 anos E conhecemos-nos no segundo Isso é bonito Eu ouvi Já há várias relações Olha até conheço Ah não vou ligar E há várias relações Que se conheceram não tinta Então De amor verdadeiro Sim mas espera Claro Mas afinal Estás enganada Se fizesses tipo uma média É uma pergunta Eu não sei Como é óbvio Há muito mais gente À procura de foder Do que do amor verdadeiro Mas mesmo na vida no geral Pronto mas é isso Mas assim não é essa O Tinder é Uma representação Mas concordas comigo Que é mais difícil Não é no Tinder Sim Claro que é muito mais difícil Fazer um match verdadeiro Com uma pessoa de quem gostes Do que arranjar picha Tipo eu arranjo picha fácil Fácil Nem precisa ir ao Tinder Nem precisa ir ao Tinder Olha só isto assim Queres ver quantas é que caíram? Queres ver quantas Olha Olha Tudo louco Ruba na rua Tudo Já ali dar meia gaita Pá Ontem Ontem antes de jantar Sim diz Ah não posso Pois é o que eu estou a dizer Claro que é mais fácil Arranjar um parceiro sexual Do que propriamente amor Não é? Nem tudo Não é por teres o Tinder Exato É por isso é que eu não sei O Tinder acelera A quantidade de pessoas Que tu descartas É isso é que eu não acho Que acelera Eu acho é que Pode Pode Dificultar até O amor É só isso Acho eu Mas é uma perceção Eu acho que isso é Tipo Porque as coisas não Não evoluem naturalmente O que é que ele disse? O Marco está a dizer Porque tu não tens fones E tem de estar a gritar E prejudicar A boa qualidade deste programa Não porque aumenta Exponencialmente A quantidade de pessoas A quem tu podes recorrer Para encontrar o amor Sim ok Mas é assim Mas eu também acredito Que é porque nós A Rita é uma namorada ciumenta É o que se passa aqui Não eu acho que vocês A malta deixou de sair Deixou de sair A Rita sai na mesma Só que saia para dates Tipo Quando eu tinha as aplicações Mas estás a ver Antigamente Como é que uma pessoa fazia? Imagina Quando eu conheci alguém Era um bar E depois Por isso é que as pessoas Estão casadas Com 30 e 40 anos Bem felizes Isso é diferente Já não estou Falando tanto Não estou falando De há 40 anos atrás Estou falando De há 20, 10 anos atrás Sim Tipo que as coisas Pareciam mais naturais Mas por isso é que namoravas Com o amigo do irmão Que namoravas com não sei o quê Tipo acabavas por te Olha O efeito do menos foi Era mais de conformação Havia menos opção Havia menos opção E mais conformação Olha Quem é a única gaja Com uma licenciatura Aqui da aldeia Não sei Às vezes parece-me Uma coisa Se acontecer ao meu primo Parece-me um bocado Colada a cuspo Não é Rita Não é Simplesmente Eu acho que Um dos erros de raciocínio Poderíamos estar Mas sou a favor Completamente a favor Sim claro que é Não sou mesmo Claro que sou Para mim não Mas se funciona Para os outros O que é que eu tenho a dizer Obviamente E porque estás a ter opiniões Mas olha Estás a ouvir Não ametece Não estás a falar com mim Como se eu estivesse contra isso Não estou Estou só a empolar Para ter um espectro Pelo contrário Eu acho que Isso ajuda imenso Principalmente quem não consegue Foder Imagina que eu tinha aqui Uma aplicação Vamos fingir os gajos Que aparecem aqui Por acaso Olha Imagina que tinha aqui Isto eu acho num estante Não Imagina só Isto não Isto é estudante do técnico Como é que é Ai que horror Parece um Um vendedor de carros Que troca Não parece que Insuflaram a cabeça Aliás parece o Jack Johnson O que é que ele faz Ai é filmmaker Tem 41 não Depois qual o problema Não 41 eu não vou Ah pá já limpei o cu Um não vale a pena Ele passa-se com vários Era boda velho André é 34 Engenharia industrial Não Olha que merda Parece que teve Fazer os nomes das pessoas Não é só o primeiro nome Olha Manel Já estive com este gajo 40 vezes Como assim? É igual a todos Não Olha este Super não Isto é engraçado Já fez Não Não quero Isto nem tem aplicação Como é que é? Como é que se faz? Olha este Este tem barriga de certeza E por isso é que tem a prancha Não mostres Porquê? Não diz aqui que é privada Ah pá Joana Este tem duplo queixo E nem sequer Agora quero-te fazer uma pergunta Achas que a maior parte É casada ou assim? Não Não Ah ainda bem E aquilo que eu noto Aquilo que eu notava Quando usava estas aplicações É que Muitos deles Assumem a relação Que têm Logo Ah isso é bom Na descrição Geralmente quando são casados Dizem Sou casada e ainda A procura de sexo E tenho uma fotografia Que não tem nada a ver E há outros que dizem Ah e a mulher também Que são casadas E então Sim Sim Isso não sei porque Ah por acaso não sei Estás só a procurar? Sei Não estou Não sei Isto é para ser cortado tudo E os outros Dizem Estão numa relação aberta E quero divertir-me Ok Não acho Ah pá São pessoas a serem pessoas Aquilo que eu te queria dizer É nós não podemos Estar Constantemente Isto é um bocadinho A cena do velho e do restelo Constantemente a comparar A evolução da vida Com aquilo que havia anteriormente Como se fosse uma coisa má Isto antes sem telemóveis É que era Assim não é Existe o telemóvel As coisas estão a mudar Quem quiser fazer da forma tradicional Faz Quem não quiser Podes fazer muita coisa pouco tradicional Com alguém E aliás Há aplicações muito giras Como por exemplo O Happn Que te liga A pessoas com quem tu te cruzes Portanto E sempre Sim Achava graça É engraçado o conceito É por acaso engraçado Pronto E permite-nos estar em contato Com alguém Que por exemplo Que achaste giro E não conseguiste falar com essa pessoa Por exemplo E se tiver Por causa do assédio Até é melhor Não Isso ajuda Se te fosses falar Bom Mas sim Ah pá Pronto Eu não usaria Porque Porque não precisas Porque tens essa cara E essas mamas Não é por isso Imagina que não tinhas parte de baixo E que tinhas de dar tudo por escrito Não Isso espera Se eu Imagina que eras um busto Não Imagina que Estava de cadeira de rodas Pronto Por exemplo Ou um busto Para não personificarem pessoas Com deficiências motoras Não sei Imagina que O teu corpo era isto Não sei E queres Bé bater punhetas Não conheces ninguém Não conheces ninguém Como é que uma pessoa Quero bem bater punhetas Só sendo um busto Não Eu sou um busto E quero é bater punhetas É É Não Ninguém Ninguém Por isso vai Eu acho que é a única coisa sexual Que um busto poderá querer É bater punhetas E pode fazer hora Pode também dar beijos É assim Se for de pedra Abraçar Não Sexual Adiante Mas se forem bustos Instalem várias aplicações Porque é muito fácil Bater punhetas Eu não devia ter vindo trabalhar Se for um busto Também não tenho braços Portanto mais vale Beteis de pôr uma pessoa por trás Fazer aquilo no busto E essa pessoa é que bate as punhetas Usas a boca Também é verdade Olha Outra coisa que me preocupa muito Nisto da espera Que eu não sei Que tu tão bem sabe Ai não Vera Como sabe Não Vera Não te quero ofender Não Tu és ótima Não sei Não sei Para João Não te ponhas assim Não digas fazes Não é broches É tudo Não devia ter vindo Eu tive a pôr baixa hoje Enviar ao Unas Um papel de baixa A dizer que hoje não podia trabalhar Porque dormi meia hora E pronto A minha mãe Olha A minha mãe já cagou por completo Olha Temos baixa Hoje já estamos com Meia hora Espera aí Vou ser rápida Está calada Então Outro Olha Uma coisa que me preocupa imenso O tempo de espera É Por exemplo As pessoas feias Quando vão pedir bebidas ao bar Devem esperar um boé de tempo Deve ser horrível Isso é mentira Tem a ver com a postura Tem a ver com a atitude Parecerem que têm um pé numa cara Se tiver a postura De quem tem um pé numa cara É porque se eu fosse barman Ou barwoman Ou bartenders Ou bar não sei o quê É claro que eu só atendia As pessoas bonitas Eu quero é falar com a malta gira Não quero falar com a cor Não és Em condições de trabalhar Em lado nenhum Porquê 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 que eu ia dar uma vida A uma pessoa feia Vai ficar embebedada Vai ser horrível de se ver Que horror Bêbada Vai ser horrível de se ver E depois já é feia Depois a vomitar Vai-me cagar a boate toda E são os limites da beleza Que falámos no episódio anterior Então porquê que está para aqui E que é tão subjetivo Que tu consideras feio Pode ser bonito para outra pessoa Não é verdade Não é verdade Simplesmente as pessoas Estão mais desesperadas Ou não E baixam a Isso é mentira Isso é mentira Toda a gente sabe O que é que é bonito Simplesmente Depois compensa ou não Não, não sabe Então eu até estava a falar Daquela teoria do How I Met Your Mother Não vamos falar disso aqui Do Barney Do Para seres bonita Para seres maluca Tens de ser x bonita E tem que compensar E eu estava a dizer Olha eu não posso fazer isso Porque isso já me torna Mais maluca Do que bonita Olha E portanto Isto tem de estar tudo Muito equilibradinho Agora um feio pedir uma bebida Não Entretanto Uma coisa que nos deixa Muito ansiosas E que tem a ver com a espera É o WhatsApp Quando nos adjudica um trabalho Ah ok Ah esperar É aí que não sabemos Se vai acontecer ou não Não saber Espera da resposta de um trabalho Sim Isso lixa Não lixa Mas causa-nos muita ansiedade E já sabes o orçamento E já olhas para a conta Com o dinheiro lá Às vezes não tens orçamento Estás só à espera da resposta De um trabalho Se ficas ou não Eu tenho sempre orçamento E é difícil Pronto Gerir expectativas Porque pensas assim Será que Começas logo a pensar Nas realidades todas Se ficares Do dinheiro todo Os 40 mil euros Mas tens de estar sempre preparado Para levar o não É horrível O melhor é estar sempre preparado Para levar o não Em tudo E no amor também Isso nunca me aconteceu Por acaso não é verdade Uma coisa que me faz As peras tipo de Responder a um e-mail Quando mandas um e-mail Estás de um e-mail importante Por acaso o e-mail eu lido bem Sim O e-mail eu lido bem Penso Enviei isto para uma caixa secreta Não lidas tão bem Aí o WhatsApp Eu a mim Irritam-me pessoas Que não têm a cena Que têm a cena De não visto Ou seja Que ativaram a cena do visto Desativaram a cena do visto Ou seja Nunca se percebe Se as pessoas leram ou não Só se mandares um voice Tenho um truque Se mandares um voice O voice aparece sempre Visto ou não Mesmo que a pessoa Tenha essas definições Se estiveres num grupo de pessoas E que se carregares mais informações Na coisa que tu enviaste Consegues ver quem é que leu E a que horas Eu também estive comendo Sim Isso causa-me alguma ansiedade E tu passaste a ser essa pessoa Pronto Eu sou a pessoa Tu passaste a ser essa pessoa E vou explicar O meu WhatsApp não dá para ver A última vez que eu estive online Não dá para ver Que mensagem é que eu vi Ou se vi ou se não vi A não ser que seja um voice E... A não ser que seja um voice Mas também não vejo E isso é uma troca justa As pessoas que não dão isso aos outros Também não têm Amém? E é exatamente por isso que eu não tenho Porque eu sou extremamente ansiosa Mesmo E magoava-me Quando as pessoas viam a minha mensagem E não respondiam E já tinham estado online a seguir O quê? Não acontece comigo Não o quê? Vê que estás online Mas não diz Última vez online Acho Sabes o que é que eu acho? As pessoas tiram isso Como tu, Joana São pessoas joguinhos Gostam muito de fazer joguinhos Pois, odeio essa merda E não tenho paciência E prefiro não saber Imagina Estou numa conversa com uma pessoa Estou super interessada na conversa E de repente Mandei a mensagem Às quatro da tarde Tenho visto que a pessoa tem estado Tenho visto por acaso Não é que vá ver E seja maluca Está online de cinco e cinco minutos E que não responde E não prefere saber Isso devia Não Porque Devia causar mais ansiedade Não prefiro nem saber E respondo quando responder E eu vou à minha vida E eu vou à minha vida Portanto Eu não quero que as pessoas saibam de mim Eu também não quero saber dos outros O WhatsApp Nem tenho notificações no WhatsApp Tipo As pessoas mandam mensagens Eu nem ouço Se quiserem falar comigo Liguem-me E portanto é assim 2020 Por causa da ansiedade É só por causa dessa Estava a ver se Pois eu tenho Eu por acaso tenho uma Tenho uma amiga Vai ligar a Luana Não Ah sim Vamos ligar a uma pessoa Que está à espera Estou toda farta a gastar dinheiro Que está à espera Não se gasta dinheiro Eu gosto Gasta ligar alguém? Claro Foda-se Eu não tenho cenas grátis Não tenho chamadas grátis Porque não ando a fazer bicos Ao otorrino Nem eu Eu não tenho chamadas Tu tens chamadas grátis Então porquê que não me ligas? Toda a gente tem minutos grátis Ah Desculpa Agora não atendo Ganda vaca Mas sabes Isso deveria causar-te mais ansiedade Não Eu não quero saber Porque senão vou estar sempre a ver Se a pessoa está online ou não E quantas vezes é que me ignorou Tipo aí Ignora-me outra vez Eu preferia Olá Luana Olá Tudo bem contigo? Estás ocupada? Ah não O que estás a fazer? Estou No IKEA Ah sério? Olha estás Uma marca interessante Que não nos patrocina Mas a Joana também já disse Estou na loja de móveis Exato sim Olha Estamos aqui a falar sobre Os limites da espera Os limites da espera Sim E calhou-nos Por acaso Estamos aqui a falar do WhatsApp E das pessoas que mandam mensagens E não respondem E por aí fora Joana para De atirar coisas Sim E a Joana lembrou-se de ti Porque ela às vezes não te responde Verdade? Espera aí Espera aí Desculpa Olha Vamos ter que esperar Vai da louco mesmo Mas agora Vem atrás de mim Pode ser? Então vá Estás a falar connosco? Desculpa Ah não estou a curtir o bailinho de merda Eu estou Já Sim Às vezes não me responde É verdade Não sou só eu Sou eu e a Rita Não eu respondo Eu respondo normalmente Não respondo Imagina Há uma cena É tipo Eu só digo isso A usar convosco Sabem isso ou não Olha ela Não sei Às vezes fica por cima Não é? Não sei Isto parece-me aquela volta à primária Eu tenho 572 mensagens Por responder no WhatsApp Com a semana requisitada Ai é só a cona Não é Helena? Estás a falar a sério? Não estou Mas é tipo Eu não Há coisa Há Eu quero sempre responder Com imenso tempo Às pessoas E às vezes esqueço Pois é Neste momento estou a responder À outra pessoa Desculpa Mas eu convosco Por acaso Normalmente até Costumo cobrar A brincar Não é? Dizer que estão a responder Aos vossos outros amiguinhos E a mim não me dizem nada Sim Eu achava que era só possível E chata para caralho Afinal não 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 é já Não é só Imagina Como eu sei que é capaz De se irritar Não Diverte-me Então tipo Às vezes até falo De propósito no grupo Já sabe que não vou responder Engraçado Não fazia ideia Olha E qual é que é o limite Só para curiosidade O limite da espera É aqueles 90 dias Estamos à espera Para receber Ou estar na Euro Disney À espera Para andar no Space Mountain Esperar para aí Três Três horas Imagina Uma atração ser emocionante Mas a cena era À espera não responder É isso Não Estamos aqui a pensar Estás agora à espera De alguma coisa Não Eu agora Estou a ir Estás à espera do amor Luana Do? Amor Não pá Já encontrei Por isso é que ela Não está sempre A mandar mensagens Estás a falar sério Por isso é que deixou De mandar mensagens Estás apaixonada? Estás apaixonada? Sim Pode ser Porque ela não vai dizer o nome Porque assim serve Para todas as que está a comer agora Não Eu sou uma gacha De uma mulher Eu curto só Eu curto cenas Monogâmicas Ela é muito monogâmica Como é que ela se chama? É muito bonito E não trai Atenção A Luana é muito fiel Ela sou sincera Verdadeira Calma Mas é assim Toda a gente Comece tempos Claro Sim Foi recente A última vez Tem conjunto evite Né? Essa foto Toda a gente É Porque imagina Eu acabei por comer o Ludovic sem querer Cala-te Nunca é sem querer Nunca não Que tem namorado Não Está-se bem Está a gozar É humor Estamos a brincar Joana É humor É humor Joana É humor de malta Com conjuntivite É humor Com conjuntivite Bem Olha Joana Depois mando-te uma mensagem E fico à espera da resposta Se calhar Joana agora ficou triste Não vai ser mais Eu pensava que ia ser a tua próxima namorada Estou solteira Ah é? Olha Não sabia Não sabia Não sei se isto é fixe Estás a gozar com os sentimentos dela Joana E agora? Ana, mas diz uma coisa Estás bem, não é? Namoram? Tu e essa pessoa? Não, não Ah não Ah afinal não Mas é uma mulher? De repente com novas informações Tudo mudou, não é? Ah? Quê? Queres um bocadinho disto? Não para com isso Isso é assédio por telefone Não imagina Tu às vezes apaixonas Tu não precisas de imediatamente Namorar com a pessoa As coisas demoram o seu tempo Claro Está a prepará-las Eu acho que há um jogo de corte Que deve ser feito E está a ser feito? Está a ser feito? Eu acho que está Está Estás com ela no IKEA? Não, porque eu estou aqui não Com ela ou com ele? É uma mulher ou um homem? É uma miúda Uma miúda? Porque é mais nova Essa miúda é uma fuga Não, não Não estou com ela no IKEA Estou com a minha colega de casa Já agora, não é? Não é? Vai tudo Pode ir Viemos comprar uma cama A última partiu-se com a tua moral toda A última partiu-se Quando a Luana diz que vai partir uma gaja Já está a falar da cama Eu nunca vi A Luana Quando nós estamos com a Luana A primeira merda que ela diz Bem, nem imagino a gaja que eu estive a ratar ontem É sempre a primeira Tipo rato, bué Tipo Tipo ali as gravatar Ah, cacu não Eu não sei se quero ter-me ratar Sim, é tão Como ela é de Évora, lá o que é É do Porto É Brinjelas Mas eu agora ter-me ratar Adoro vou a ratar Por acaso é um bom termo Não é? É um bom termo Andei a ratar É de uma amiga minha, Renata E é muito Já, agora já Falem então das ratas Não, não quero É no gênio Então e tu, Joana? Comeste alguma rata recentemente? Não, não Olha, anda aí a saltitar Estou a brincar Olha, Luana Tipo a saltitar Tinhas a minha rata e a da Rita Para escolher para hoje Qual é que escolhias? Uma das duas E oh Joana Não vais responder a Luana Isso é feio, Joana Desculpa Ela fala como se eu fosse um cão Isso é feio Feio, Joana Acabá-te só para ouvir a Luana agora Estou-me tão envergonhada agora Também é Luana Estás-te a passar Ah, porque ela sabe a verdade E eu estou a dar a cara Ah, até com a areia, caralho Olha, Luana Vocês ficavam bem juntas Acompanhem o canal da Luana Acabá-se concordo, Rita Estávamos bem E olha, nós vamos beida bem Só que pronto Eu tenho o meu coração prometido E sou heterossexual Não sou heterossexual Sou pedrossexual Sou durão sexual Obrigada E olha, Joana Mas eu também se conhecer alguém para ti Joana, sabes que eu estou sempre aí Pá, copido Ah, estou querida Não é preciso Eu cá me arranjo Eu bem sei Ela está sempre a pingar pila ali Não está nada Está horrível O que é que se faz com ele? Está num nível tipo de De tachca, meu Não foste tu, foi ela Estou aqui para falar de sentimentos Estou aqui para falar de sentimentos E depois tipo de repente Olha, Luana Estamos muito contentes Que tenhas encontrado um amor Um amor Não sei Não sei se é o amor Mas já Não é a Ariana Grande Pois não Não, não Mas também gosta de Ariana Grande? Acho que não Ainda bem Eu não percebo essa face Imagina Estou a uma face de De observá-la pela janela ao longe Não é? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos isso sim Está bem Então vá Manda por WhatsApp Manda uma foto Por WhatsApp Isto é uma coisa que nós mulheres fazemos muito Isto é horrível Eu sei Mas nós fazemos boa apreciação Dizem Ah, manda-nos a foto Mas manda a foto Mas manda sim Do que é a razaia ratar Vocês fizeram isso contigo Com os vossos atuais parceiros Mandaram fotos deles Para aprovar Não Ainda bem que perguntas, Luana Mas não Normalmente Não é o caso Mas normalmente eu curto sempre Pessoas poeda feias E então nunca mando a foto aos meus amigos Que é para dizer o tipo do género Ah, mas eles são mesmo bem engraçados Ok Mas repara Isso é muito bonito Mas tu o consideras bonito Ao fim de algum tempo Claro Está bem Mas isso é por três semanas Vá, beijinhos Até amanhã Tchau, beijinhos Fiquem vá Desculpa, Luana Estavas a falar E esta vaca falou por cima Não, pá É que eu estou a ir buscar uma merda E estou Pá, tenho um gajo atrás Tchau Opa Beijinho Cuidado É a minha vida Desculpa, é que tenho que atender Sabes porquê? Porque cheiras a rata Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos Uma arvorezinha para pôr no carro Com cheira rata Para a Luana Naquela Queira de pinheiro Cereja ou rata Só dizer Luana do bem Sigam Ela faz espetáculos de sender Ela é muito boa Muito boa E nós gostamos muito dela É capaz de ser a segunda melhor comediante A nível nacional E temos de marcar um café Ou um jantar Ou um almoço Olha, temos de acabar o programa Que já está a fazer uma hora Não, acabou-se Chegar a loja de cidadão Ou centro de saúde E dizer Chegaste atrasado Muito bem E qual é a conclusão? Para mim o limite mínimo São cinco minutos De espera De espera A conclusão A conclusão é Para mim o limite mínimo Não, estava a dizer Estava a tentar pensar em tipos de atraso mental Para mim é Sim, mas é o humor de zanjo É só trocar os bês por vez Ai não, isso não é do cêncio É um bocadito Não é nada Mas Que é que me dá vaca Que é que me saíste Eu tinha uma amiga que era Não vou dizer o nome Mas se fala assim Nem ela consegue dizer o nome Era muito gordinha Era muito fainha E eu às vezes pensava Fogo, mas espero que ela seja feliz E ela já tem Um filho E sim, já tem a dizer E está muito feliz com o homem Qual é a conclusão? Esperar É bom Se Nesse intervalito Conseguirmos Mandar uma ganda foda Com o nosso mais que tudo E agora vamos acabar com Ah, sigam-nos no Instagram Banana Papaya Sigam-nos também no Facebook A nossa página de Facebook Por acaso é das melhores A nível internacional Sigam-nos no Instagram Individualmente Joana Gama e Rita Camarneiro Sigam-nos também ao Marco Que é o Ludwig O Narsal Acabar são nove É o Narsal No Instagram É Neandertal Neandertal Sigam o Maluco Beleza Podcast E muito obrigada por nos acompanhar E sigam-nos também Joana Gama Eu já disse caralho Onde é que tiveste? Não ponhas caralho na boca Sem necessidade Não há necessidade de teres caralho Já me dizem isso Há anos Já podiam ter percebido que não resulta Pronto E é isso Vá malta Tchau Beijinhos Tchau 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 Ai é bem Desculpa Quando põe a mão na boca Eu Ah Viste Desculpa Pois é Estás cansada deste olho Não dormiu bem Este olho Pois não Desculpa E aberto Caralho Ali na tua Zona Acabou esta merda já